Doe, rei, me! Um momento de Julie Andrews em A Noviça Rebelde. Esta e outras músicas de grandes filmes voltaram a fazer sucesso agora, só que com outro ritmo e numa outra onda, discoteca. A Noviça Rebelde A Noviça Rebelde E ainda o céu é light Sobre-se e-mail E faz-se e-mail E faz-se e-mail E faz-se e-mail E faz-se e-mail A Tia, a Fície, a Tia A Tropicana, a Tia Me, a name, I call myself, far along the way to run. So, I need a pulling thread, la, a mountain for the song. Tea, I drink with a little bread, then we'll bring us back to dawn. So, dawn!